Bruto bailarino delicado que é Olhos de menino ginga de pajé Pena de malandro, rima de doutor Sua faixa preta de amarelo decorou Mas o decoro, coro, status quo Ele dizia a cara assim E sua força é da sua voz Ainda é, será assim entre nós Foi meu professor, foi meu cúmplice Sua mente eu sei, só chego ao índice Fera dos palácios, peste dos jardins Orquestrava a lata e traduzia do latim Mas o decoro, coro, status quo Ele dizia a cara assim, o ó E sua força é da sua voz Ainda é, será assim entre nós O cometa passou Marcou meu corpo Está escrito O cometa passou O cometa passou Riscou o tempo Um e for Amém